Olá pessoal, boa noite. Olá pessoal, boa noite. Muito questionado, a gente tem estudado muito esse tema aqui na vila e entre nós obstetras e a gente tem um infectologista aqui na clínica, que a gente é apaixonada por ela, que foi uma professora, foi professora da Ju também, a Ju teve aula com ela, que é a doutora Regina. E também é mãe de um dos obstetras aqui da clínica, a doutora Ana. Então nós convidamos a doutora Regina para tirar nossas dúvidas sobre a vacina do Covid. Então a doutora Regina, que está aqui em outra sala, vai entrar aqui no nosso bate-papo, vai tirar as nossas dúvidas. Então, a doutora Regina, então, infectologista, doutora pela FMG, professora. Ela entrou aqui no Rio. Ótimo. Ela entrou... E aí, Regina. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vai ser muito bom a gente reunir aqui para poder falar um pouco sobre essa doença e tranquilizar um pouco as pessoas para terem um melhor conhecimento sobre a vacina, que não é esse bicho de sete cabeças que a gente está esperando tão ansiosamente, né? Todo mundo querendo ser o primeiro da fila para ficar um pouco protegido contra a Covid-19. Muito bom. Muito obrigada, Regina, por vir, né? Sabemos. Regina, a gente acabou de ganhar mais um neto hoje, né, Regina? O sétimo. Sétimo neto. O sétimo neto. Ontem à noite estávamos aqui com a filha dela, que tem nossas primeiras contrações aqui na clínica, e hoje nasceu o sétimo neto dela de parto normal, com períneo íntegro. Estamos todos muito felizes. E orgulhosos também. Estão orgulhosos. E mesmo assim, olha, ela está aqui firme conosco, chegou aqui pontualmente para essa live. E a Regina é uma inspiração para nós, né, de mulher, de mãe, de pesquisadora, de cientista, de médica. Então, nós vamos começar falando um pouquinho, né, relembrando, a gente já teve uma live, várias lives aqui sobre Covid, gravidez. Nós vamos começar relembrando um pouquinho sobre a doença, sobre Covid, gravidez. Vocês podem mandar as dúvidas. Eu vou abrir aqui no meu celular para ler melhor as dúvidas que vocês enviarem. E a doutora Juliana vai começar falando um pouquinho para a gente sobre Covid e gravidez. O que é que muda quando uma mulher é grave pela Covid. As repercussões para o bebê. Quando que a gente deve engravidar, se a gente deve adiar a gravidez ou não. Essas dúvidas mais frequentes que a gente recebe aqui no nosso Instagram, que a gente recebe aqui na clínica, no consultório dos nossos pacientes. E vocês podem enviar as dúvidas aí. E depois, no segundo momento, a doutora Regina vai tirar as principais dúvidas sobre a vacina. E vai trazer também as principais novidades e notícias aí do meio da infectologia. Tá bom, doutora? Eu também lá para você. Boa noite, pessoal. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o Covid, né? Covid, primeira coisa. As gestantes têm mais risco de ter, de adquirir a doença? Não, elas não têm risco delas, é o mesmo da população normal. Mas o que acontece? A gente sabe que a situação da gravidez, ela predispõe a alguns quadros de se agravarem mais. Então, a gestante, ela tem maior risco de intubação, maior risco de admissão do CTI, infelizmente maior risco de óbito. O Brasil foi, publicaram em julho do ano passado, um estudo mostrando que era o país que até o momento teve maior número de mortes maternas pelo Covid. Isso se explica por muitas coisas, tem também a dificuldade de acesso de algumas mulheres. A gente sabe que é um país muito grande, muito heterogêneo. Algumas mulheres têm, então, uma dificuldade de ter acesso ao sistema de saúde, mas é alguma coisa para a gente se preocupar. Então, a gente sabe, a partir disso, que as gestantes, elas são um grupo de alto risco dentro da doença. E, inclusive, o Ministério do Trabalho agora orientou que as gestantes sejam afastadas das atividades laborais, que elas façam home office quando possível, ou se não fiquem o mais isoladas possível. Então, quais são as principais complicações do Covid, além dessas que eu já falei? Aumenta o risco de aborto no primeiro trimestre, aumenta o risco de morte fetal intraútero, de prematuridade e alguma associação, porque eles estão tentando provar com o preco de morte fetal. Ju, você, né, a Juliana, ela fez uma revisão de literatura recente, então, eu confesso que a Ju está mais atualizada do que eu, né, para essa live, a Ju, que é uma estudada. Ju, essa questão do aborto é uma coisa que vem me preocupando nos últimos dias, né, eu confesso que eu tive alguns casos de aborto esse mês e eu fiquei um pouco encucada, sabe, com essa questão, assim, do aumento do Covid com tantos casos de aborto que eu tive. E você falando desse aumento do risco de aborto, né, que é a pinta gestacional no primeiro trimestre por infecção de Covid, assim, você viu isso na literatura de que país, assim, como é que foi isso que você viu? Eu li isso hoje no up-to-date, já fizeram revisões que mostraram que principalmente a infecção, quando ela ocorre no primeiro trimestre, que também coincide com o maior risco de aborto, os casos tendem a ser mais graves. E a gente sabe que qualquer infecção também no primeiro trimestre já aumenta ainda mais esse risco. Então, foi hoje pela manhã eu consegui ver. A maioria disso é descedido aí dos Estados Unidos. Então, gente, uma coisa que eu tenho percebido é que a gente que antes, assim, tinha uma visão, assim, da infecção muito, que passava muito desapercebida na gravidez, né, depois daquele começo a gente começou a ver alguns maus resultados na gravidez, né. Claro que a gente não tem aquela coisa da má formação, como com outras doenças, mas a gente começa a ver aí já aparecendo alguns, né, algumas preocupações já, né, com a questão da desidência. Ainda também, como é uma doença nova, os estudos são novos, ainda tem muita coisa pra ser estabelecida. Até pra fazer essa relação de causa e consequência ainda é difícil. Mas até também pela alteração da população, que a gente sabe, que também aumentaria o risco de aborto e de descenso, que é a morte fetal, né, quando o bebê tem mais de 20 semanas, claro, que tá lá dentro. Tem muita coisa nova, muita coisa que a gente ainda tem que, que nós vamos descobrir juntos, né. Mas a gente sabe que esses riscos já estão bem estabelecidos. Sim, você falou aí, né, bastante do risco fetal, você falou um pouquinho da preclâmpsia, né. É uma suspeita essa questão do aumento do risco de preclâmpsia, foi um trabalho isolado, é um indício, como é que tá? É um indício, eles ainda não conseguiram fazer um estudo com um N, que é um número de pacientes suficiente, para estabelecer essa relação. Mas a gente sabe que algumas coisas do COVID, que a doença causa, por exemplo, essas alterações na população, elas também estão relacionadas com a fisiopatologia, que é o desenvolvimento da preclâmpsia. Então, existe, além dessa suposição, o risco, o nexo causal, que a gente sabe que a preclâmpsia aumenta, a preclâmpsia, ela é causada também por algumas alterações nesses fatores, e que estão relacionadas com o que o COVID poderia alterar ali também. Mesmo a preclâmpsia sem réu? Sem réu. Porque a réu tem toda a alteração de fatores de população, mas mesmo a preclâmpsia sem réu poderia estar aumentada. Poderia. O risco, ele, nesse sentido. Porque ela pode alterar alguma parte da vascularização, por exemplo. E que cada vez mais a gente está observado nessas alterações, né? Na COVID, sim. O que mais que é importante a gente falar disso? Acho que, ah, uma dúvida que as pessoas têm muito comum, mas que a gente não lembra, a gente tem que passar também pra Regina falar. Se a cesariana estar indicada, se existe maior risco de cesariana, o que a gente vê é justamente ao contrário. A cesariana também aumenta o risco da pessoa desenvolver trombose, dessas alterações depois. Então, um método de escolha pra cesariana seria o partilornal. Algumas vezes, talvez por desconhecimento, porque a gente ainda está vendo o que vai acontecer, existem, aí eles relataram como uma cesariana e atrogênica. Aquelas cesarianas têm indicação que o médico acha que ele, naquele momento, vai ser o melhor do paciente. Só que agora, a gente olhando pra trás, a gente vê que não é. Então, a paciente com a COVID só pela doença não tem indicação de fazer cesariana. O ideal é não adiar o parto, né? Se ela tiver que fazer alguma interrupção eletiva, é pra manter aquela data. E a via de parto obstétrica. Ou seja, geralmente, a gente vai nascer de parto normal, se tiver alguma contraindicação que vai ser cesariana, e vai indicar cesariana por outros motivos, não pela doença. Tá. Uma grande preocupação que a gente tem visto é essa questão do trabalho, né? A gente vê essa orientação aí do Ministério do Trabalho com a questão do home office das mulheres. Eu tenho recebido muita dúvida das mulheres agora nessa segunda onda sobre esse posicionamento em relação ao trabalho. Muito também, eu tenho muitas paciências da área da saúde, né? Muitas médicas. E esse questionamento, se eu devo ficar no hospital em parte administrativa ou eu devo nem sair de casa, assim? Essa pergunta fica pra Juliana e fica pra Regina também, assim. Do que você estudou, Juliana, do que você pensa também, Regina, assim. Em relação a gestantes, assim, em relação ao trabalho. Você tá perguntando pra mim? Pra vocês duas, assim. Quer responder primeiro? Nesse momento, antes de falar de vacina, antes de termos a disponibilidade de algum tipo de vacina, eu acho que alguns gestantes deveriam ser afastados do trabalho, e isso tem acontecido aqui no Brasil, com pessoas que tratam em profissão de risco, por exemplo, trabalhando diante de hospitais, em pronto-socorro, pronto-atendimento, ou dentro de CTI, onde haveria um risco maior dela se infectar pelo SARS-CoV-2. Então, essas pessoas foram, inclusive, afastadas de seu trabalho. E algumas pessoas persistem com algum risco, e aí é que a gente vai entrar com a função da vacina nesse momento. Mas, a princípio, o risco da gestante sendo grande, eu acho que ela deve ser realmente afastada do trabalho. E muitas foram, pelo menos nos hospitais públicos, a gente sabe que elas foram afastadas do trabalho, as gestantes. Eu fiquei pensando isso, essa semana, por exemplo, eu estava conversando com uma paciente minha, pediatra, de um grande hospital aqui, e ela trabalhava no CTI, e aí ela saiu do CTI e foi para a função administrativa. Só que ela está dentro de uma sala com outros profissionais do hospital que circulam no hospital inteiro. E aí eu fiquei pensando assim, tudo bem, ela não está mais dentro do CTI, mas ela chega no hospital, entra no hospital, lava as mãos, usa álcool gel, e faz todos os cuidados ali. Mas eu fiquei muito incomodada. Ela é de alto risco, ela tem uma trombofílica, ela teve quatro tromboses. Ela é uma grávida de muito risco, se ela pegar a trombofílica. Na verdade... Ela vai até vacinar, inclusive, né? Mas é uma pessoa que eu acho que ela não tinha nem que sair de casa, assim. Ela teria que ficar afastada. E o serviço administrativo dentro de um hospital está dentro do hospital. E todas as pessoas, tanto é que agora que a vacina começa a ser distribuída, a gente considera pessoas de risco, todos os funcionários do hospital, os funcionários da limpeza, aqueles que estão lá dentro, varrendo, limpando, passando pano, os funcionários administrativos, além do pessoal que lida diretamente com a doença, que é o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, todos esses, eles têm que ser vacinados e ela teria que se afastar por estar grave. Então, mudar do CTR para o serviço administrativo não muda muita coisa, não. Ela está correndo risco do mesmo jeito. É, o que eles explicitam bem, porque realmente é difícil fazer uma orientação que todos os gestantes do país têm que ficar afastadas completamente. Mas o que eles colocam é tendo a possibilidade de home office, fazer home office, e quando não tiver, que essas pacientes fiquem o mais isoladas possível dentro do trabalho deles. Alguns hospitais públicos fizeram quebra, não sei como é que chama, é tipo uma quebra do contrato, tiveram o contrato suspenso com uma ajuda do governo federal para poder ficar afastado, mas nem serviço administrativo pegaram. Se na rede pública realmente funcionou, agora não sei na rede particular como que isso foi abordado, esse afastamento das gestantes do seu trabalho em área de risco, não sei. Isso fica um pouco a cargo também das pessoas, às vezes as pessoas trabalham também como autônomas, o que é difícil, então a gente sempre orienta de minimizar o máximo possível os riscos. Se tiver jeito, por exemplo, uma função administrativa que ela fique mais isolada numa sala só dela, que não fique entrando e saindo pessoas, seria mais indicado. O ideal seria individualizar cada casa, né? Uhum. E, claro, o ideal seria o obstetra conversar, né? Eu sempre tento conversar e entender exatamente o que é que cada gestante faz na sua função. Eu sempre fiz isso nem antes do COVID, né? A gente trabalha com grávidas, já é uma situação que a mulher, muitas vezes, precisa de diminuir sua carga a pessoa precisa de estar grávida, ela precisa de ter mais tempo pra ela, a obstetra tem que entender o dia a dia da grávida. Então, e agora, nessa situação, eu acho que talvez tem que entender o que ela faz exatamente, né? Uhum. O que ela faz exatamente, talvez uma função que nem é hospital, mas ela tem tanto contato ali que a gente tem que entender, porque a administrativa é um movimento de gente ali que tá pior, né? Dá no mesmo, né? Dá no mesmo. Às vezes você tem ela cheia, entra no quartinho, fica lá no quartinho sozinha, resolvendo tudo ali, e ela é melhor do que o administrativo que ela tá, né? Depende da situação. A Rafa, a Rafa Senoscardini, tá falando que ela trabalha na hospital das clínicas e agora pode ir home office. Você é médica, Rafa? Ela é administrativa. Uhum. É. A Sibeli tá falando, perdi o início da live, se não der pra ficar afastada, elas devem tomar a vacina. Nós vamos falar da vacina. Você já quer começar a falar da vacina? Eu acho que podemos sim, falar da vacina. A Regina vai começar então, agora, a falar um pouquinho do que que são as vacinas, como é que as vacinas funcionam, atualizar um pouquinho a gente sobre as vacinas, e nós vamos entrar aí a falar das vacinas da gravidez. É a primeira coisa que a gente tem que dizer que é uma pandemia, eu acho que, assim, dos tempos modernos é a mais extensa que a gente conhece, né? Eu acho que não existe nenhum localzinho no mundo que não teve pelo menos um caso da Covid-19, não fez com a capacidade grande de se expandir, né? E é uma doença nova pra nós, inicialmente a gente pensou que era uma doença respiratória, depois viu que é uma doença sistêmica, visto agora que é uma doença sistêmica, depois de tratada, depois de recuperada, o paciente ainda pode apresentar alguma sequela, sequelas são bimbólicas, sequelas respiratórias, quando eles tiveram um complemento pulmonar muito grande, eles podem ter uma fibrosa pulmonar. então é uma doença que se apresenta com um potencial de gravidade muito grande, embora a gente saiba que como quase toda doença viral, a maioria das pessoas vai ter uma infecção leve e vai sair bem dela, mas tem um pessoal mais comprometido, vai ser mais comprometido, mais fortemente comprometido, e vai ter, pode ter essas formas graves e com as suas sequelas, inclusive psíquicas, com quadros depressivos, quadros de euforia, são quadros muito variados que estão aparecendo agora e estão sendo estudados agora pelos especialistas cada um na sua área, né? Então, a vacina, ela vem como um alento que você pensa assim, a gente lembra do H1N1, né? Lá do ano de 2009, e você pensa assim, nossa, quando veio a vacina do H1N1, foi aquela beleza, a gente ficou esperando, e a própria vacina da gripe, a gente já está acostumado a tomar todo ano. Então, essa vacina realmente é um alento quando ela chega para nós, é um grande alento se pensar que daqui, é lógico que nós não conseguimos vacinar todo mundo, um ano, esse ano, talvez nesse semestre, a gente consiga vacinar os grupos de risco, pelo menos, os grupos de maior risco, são considerados principalmente os profissionais de saúde, as pessoas mais idosas, e as pessoas que apresentam comorbidades dos mais variados tipos, né? E a outra coisa que a gente sabe é que a vacina também é uma coisa recente, tem poucos meses que elas estão sendo feitas, e feitas, um vírus que foi muito estudado, muito estudado, profundamente estudado, todo mundo já conhece o genoma, e esse vírus, então, ele está desencadeando essa doença, e a vacina vem agora para nos alentar. Nós temos, então, a Anvisa disponibilizou para o Brasil, né, autorizou a vacina CoronaVac, que é a vacina feita junto com o Instituto Butantan, ela está sendo feita lá no Instituto Butantan, vieram os insumos da China, alguma coisa assim, mas a capacidade deles de produzir essa vacina é grande e vai ser feita tranquilamente. E a outra que foi autorizada é a vacina de Oxford, que é feita pela AstraZeneca, né, e foi testada na África do Sul, no Brasil e no Reino Unido, né, de onde ela é originária. Essas duas vacinas, elas têm uma eficácia semelhante, né, elas foram submetidas às três fases de teste de vacina, fase 1, fase 2 e fase 3. Na fase 1, você testa a segurança da vacina, na fase 2, você testa a imunogenicidade da vacina, e na fase 3, você testa a eficácia da vacina. Quando eu estava saindo de casa agora, estava passando o jornal, e eu vi lá no jornal que a Anvisa liberou, mudou as ordens dela para aceitar uma vacina emergencial, dizendo que a fase 3 provisoriamente seria dispensada de passar pela fase 3 para poder liberar, por exemplo, a vacina russa, a Sputnik V, que também provavelmente vai entrar, então, entre as vacinas que serão disponibilizadas para nós. Então, se me perguntarem, por exemplo, se eu ainda não tomei a vacina, meu grupo de risco, eu estou na terceira fase da fase inicial, eu vou entrar na terceira fase, devo receber a vacina essa semana, e eu nem pergunto qual vacina que vai ser disponibilizado para mim. Se for Coronavac, está ótimo, se for de Oxford, para mim também está ótimo. Eu tenho confiança absoluta nas duas vacinas, e eu quero que todo mundo nesse país tenha confiança e aceite e lute para ter essa vacina. A gente não precisa se preocupar muito com vacinação no Brasil, porque nós temos uma tradição de vacina há muitos e muitos anos. A gente sabe que todo menino, nós, todo paciente, nós temos caderneta de vacinação, nós que somos pediatras, estamos lá sempre vigilantes, as unidades básicas de saúde, as técnicas de enfermagem são super preparadas, o estado de Minas Gerais se preparou muito bem, comprando as seringas e tudo, vai chegar à vacina e vacinar na maior confiança, porque é isso que a gente merece agora nesse momento, nesse momento, que está sendo um momento difícil para todos nós. Então, falando um pouquinho sobre a vacina, a Coronavac, ela é feita de um vírus inativado. O que significa vírus inativado? Significa que esse vírus não se multiplica dentro de nós, ele é um vírus morto, ele vai servir como antígeno para o nosso corpo reconhecer aquele antígeno, começar a produzir anticorpos contra aquele antígeno que é o antígeno do coronavírus. E com isso, a gente vai lutar contra essa doença pegadosa. A gente não tem certeza ainda o que é, já sabemos que ela tem uma eficácia boa, em torno de 60%, ela é bastante eficaz. A gente não sabe se essa eficácia significa que vai evitar a transmissão. O que a gente tem certeza, os estudos, não sou eu não, que os estudos mostraram, com toda certeza, que ela vai diminuir as formas graves da doença. Então, se você tiver, você vai ter uma forma leve, tá? Mas não quer dizer que você pode... o paciente de oxfórdia, ela já tem uma tecnologia um pouco diferente. Ela é feita de um... Ela pegou um adenovírus de um chimpanzé, né? Também é... também inativado, que não vai se multiplicar dentro de nós. E esse adenovírus, ele vai avisar para os nossos céus, olha, é contra esse antígeno aqui que você tem que produzir esse corpo. É desse jeito que você vai proteger essa pessoa contra o Sars-CoV-2. Então, são tecnologias diferentes, mas ambas muito eficazes. E engraçado que elas duas, elas são conservadas entre 2 e 8 graus. Então, muito fácil de conservar toda a unidade básica de saúde nossa. A nossa rede de frio é extensa no Brasil inteiro. ela pode guardar essa vacina com muita facilidade. A aplicação é simples, é meio ml intramuscular. Ele é feito na Coronavac, ele é feito na primeira dose e depois de 14, no máximo 28 dias, nós vamos ter a segunda dose. Já a segunda, que é a da AstraZeneca, ela vai fazer a vacina com um intervalo de 3 a 12 semanas. Para que é isso? Você sabe, muitas vacinas estão fazendo de várias doses. Muitas vacinas são tomadas em hepatite A, por exemplo, é assim, paralisia infantil, é assim. Quantas vacinas a gente toma? Não é uma dose, só às vezes mais de duas. E essa vacina que você faz essa vacinação em duas doses, porque primeiro você dá um estímulo, então a pessoa começa a produzir anticorpo. E quando você dá a segunda dose, você reforça e dá efeito booster de uma produção muito maior de anticorpos e vai te proteger muito mais. Essa diferença, às vezes, um pouquinho maior entre um e outro, às vezes, até se você estava um pouquinho mais longe, é melhor ainda porque seu organismo já se preparou melhor para a produção daqueles anticorpos que estão ali. Efeito colateral que foram estudados essas duas vacinas, não teve nada que a gente preocupasse. Será que existiria uma contraindicação para essas duas vacinas? Vamos supor que a pessoa tivesse uma alergia grave a um dos componentes da vacina, por exemplo, o conservante é o hidróxido de alumínio que é usado no Brasil. Se a pessoa tiver uma alergia comprovada, isso ela não pode tomar aquela vacina. Mas é mais nada. Se falar que tem rinite, que tem asma, que tem alergia, isso vai impedir a pessoa não existe mais outra comunicação absoluta nenhuma. Alguma coisa tem que ficar discutida entre o médico e o paciente. Que esses pacientes que foram transplantados, pode ouro que foram transplantados de medula óssea, talvez se eles conversarem com o médico para não tomar aquela vacina. Então, assim, já... Regina? Oi? Tá travando? Tá travando? É, tá travando. E vamos fazer o seguinte, vamos trocar. Vem pra cá onde a gente tá e a gente vai pra aí. Porque eu acho que o internet vai dar ruim. Vamos trocar. Vamos fazer assim. Não, as últimas três partes eu falo. Senta ali. Vamos aqui. Vou entrar e vou colocar a máscara. Eu acho que tem que ir. Não, você quer ir e vou dar um récord aqui. Vai que ela se tem que ir. Eu quero ver o lance da velha. Tá? Eu quero ver o lance da velha. O lance da velha. Você fica muito o lance da velha. É, é cinco da vez. Então, continuamos. Ah, então eu mostrei ali. Tô vendo. Você tem alguma coisa? Bom, tem a parte que ficou mais clara. As de lágrimas foram muito outras pessoas que entendem, né? Não, acho que é uma coisa que eu acho. Deixa eu pensar. Qual a parte? O finalzinho que eu não tava dando, não veio pra pegar nada. O mecanismo de ação das vacinas ficou claro. E aí depois, essa última parte, só a última parte que a gente... Tá. Então, prefeito, a vacina, tanto a Coronavac como a UPA da AstraZeneca, que é a vacina de Oxford, elas são vacinas conservadas entre 2 e 8 graus. Então, qualquer unidade básica de saúde nossa tem competência pra colocar na rede de FI e ter essa vacina conservada lá sem nenhum problema. além disso, ela é uma vacina fácil de aplicar na aplicação intravuscular, meio ML em cada dose, né? E ela é dada no intervalo a da Oxford em um intervalo de 3 a 12 semanas, que é a primeira e a segunda dose. E a outra vacina, a Coronavac em um intervalo de 2 semanas até 4 semanas. 14, 28 dias deve ser repetida essa dose. A gente sabe que numa primeira dose vai fazer o primeiro estímulo pra produção de anticorpo contra o Sars-CoV-2 e a segunda dose tem aquele efeito booster, aquela quantidade enorme de anticorpo que o nosso nobrevismo vai produzir. E lembrando também que o Brasil tem uma tradição muito grande de vacina, então, pra nós é muito simples fazer a aplicação de vacina, fazer uma campanha de vacinação, tá tudo sempre muito preparado, a gente tem a rede de frio, tem as técnicas de enfermagem, são preparadíssimas pra isso, em qualquer posto de saúde, em qualquer local do Brasil, é simples fazer, é só a vacina chegar, que ela vai ser devidamente aplicada. E eu tinha comentado que eu devo tomar a vacina essa semana, provavelmente, e se perguntar pra mim qual que eu vou tomar, eu não vou ter que nem saber se é de ósseo ou é coronavac, eu sei da eficácia da dose, da confiança que a gente deve ter, também na Anvisa, que uma vez que a Anvisa aprovou essa liberação da vacina, a gente pode ter inteira confiança e tomar a vacina de ósseo fechada. E falei que a contraindicação, a única que existe é se a pessoa comprovadamente tiver alergia a um dos componentes da vacina, no caso, se a pessoa souber, já sabe, porque várias vacinas têm hidroxelumina. Então, só essa contraindicação. E falei dos transportes de órgãos sólidos de medula óssea que é uma coisa ainda a ser discutida entre o médico e o paciente se eles deram a vacina. E aí, eu acho que as pessoas, porque logo que nós abrimos essa live eu vi uma pergunta lá assim, vi uma pessoa perguntando assim, vai falar da vacina da gestante de quem está amamentando? Isso. É uma coisa que eu vi lá logo de cá, então já vamos responder. Sendo vacinas de vírus inativados, ou seja, vírus mortos, ela pode ser tomada com toda a segurança pela gestante e pela lactante. A pessoa pode estar amamentando ou pode estar grávida, ela pode, em determinadas situações, ela deve tomar essa vacina. No princípio, parece que a própria nota técnica do Ministério da Saúde, quando saiu o primeiro em 19 de janeiro, eles colocaram algumas dúvidas. Aí veio a febrásco e já colocou a liberação da vacina e aí a nota técnica do Ministério foi reformada colocando a liberação da vacina para grávidas e para lactantes. Então, se você está gestante ou está amamentando, você deve tomar a vacina. Então, às vezes a pessoa quer saber, ah, eu estou no ano, estou afastada, ou eu devo ficar afastada ou eu devo tomar a vacina. Eu acho que você deve tomar a vacina de qualquer jeito. Entre você e a pessoa do seu trabalho local, é que vão discutir se você deve ficar afastada ou não. na minha opinião, você tem que tomar a vacina de qualquer maneira. É a primeira coisa que você tem de tomar a vacina. Sim. A gente tem que aumentar a nota da febrásco. Isso. A nota da febrásco, o Royal College também, que eu acho que ela foi muito similar, ela foi muito similar. O que é que eles falaram? É isso que eu também queria reforçar. Porque às vezes as pessoas ficam pensando, ah, vai injetar um vírus morto em mim? Isso já é uma tecnologia. A gente já tem vacina similar. A vacina da influência e tal, a gente já sabe da segurança de vacinas e gestantes. O que é que a febrásco e que o Royal College estavam discutindo é não foi estudado essa vacina específica em um grupo específico de gestantes. Não tem, porque na hora que eles fizeram o estudo, eles pegaram pessoas, uma parte da população, não fizeram estudos específicos com as gestantes. Então, para gestantes, não existe esse estudo. mas a gente sabe do potencial teórico de ser uma vacina segunda. E é que eles estão orientando que quando a paciente pede um grupo de risco, ou seja, paciente que não consegue ficar afastado, paciente que está na linha de frente, paciente que tem algumas comorbidades que fazem ela ter um altíssimo risco de, um risco ainda maior que o da gestação de morte, por exemplo, pelo Covid, essas pacientes, sem sombra de dúvida, devem ser vacinados, igual o professor Regina falou. E aí, o que que eles estão fazendo lá no Guaté? Eles estão pegando esses pacientes que devem ser beneficiados, que com certeza teriam benefício com essa vacina, e vão começar a estudar efeitos adversos a partir desse grupo de pacientes. Então, toda vez que a gente for indicar a vacina para uma grávida, a gente tem que pesar a falta de estúdios nas restantes, mas o potencial teórico de ser uma vacina muito segura. Não é tão teórico assim, sabe por quê? Quantas vacinas você descreve para a sua gestão no pré-racão? Sim, quantas vacinas, hepatite e influência, todas essas vacinas. Influência e o vírus inativado. E o vírus inativado, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, então a gente já sabe que vírus inativado pode ser administrado. Sim, nem precisa, eu falo muito essa história de estudo, de serviço de estudo. Você já pensou sempre uma epidemia de ebola? Lá na África, você vai ficar pesando estudo, para você saber se você trata se eu tracassar, você vai ter tudo que você pode de uma vez. Não é o nosso caso da vacina, porque essa vacina, essas vacinas de vírus inativado, elas são seguras. E tem umas conversas também aí, não está nessas duas vacinas não, são nas outras que ainda não foram aprovadas, que elas são de RNA no estrangeiro, então que elas vão entrar no nosso código genético, isso, pelo amor de Deus, esquece isso, gente, não existe essa possibilidade e você tem que entrar no RNA mensageiro dentro de uma célula nossa e modificar nosso código genético, isso não existe, essa possibilidade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que, se aparecer alguém escrevendo isso, a gente tem que apagar, porque isso é mentira, é mentira, é invenção, eu acho que tem umas pessoas que não tem muita coisa para fazer, que não tem muita coisa para terrorizar as outras, porque isso é assim, e da vacina, que também eu acho que é uma coisa que eu sempre discuto isso, tem pessoas que falam, ah, mas foi uma vacina que menos de um ano, quantos anos a gente demora para fazer uma vacina, a tecnologia dessa vacina, ela não existiu agora, ela já existe, a professora Lidina acabou de falar, tem várias vacinas, tem vários vírus que a gente usa essa tecnologia. A tecnologia já está, já está definida, e esse vídeo foi tão estudado que no começo o pandemiro já sabia o genoma dele, todo bonitinho, eles sabem onde estão as mutações, e o mais interessante sobre as mutações é que esse vírus, ele não é tão mutante feito o vírus da influência, ele muta muito menos, e outra coisa, qual é o organismo que vai te parasitar, vamos dizer assim, o organismo vai te parasitar, e vai matar todas aquelas pessoas que fazem ele sobreviver, não existe isso na natureza, então na verdade quando ele muta, ele muta para matar menos, então ele vai ter formas menos graves, ele pode ter uma transmissibilidade muito maior, mas ele vai ter formas menos graves, porque nenhum bicho mata aquele que está visitando ele, nenhum, na natureza isso não existe, então ele muta muito, ele muta muito, mas não chega aos pés do número de mutações que a influência tem, então você vê que a influência todo ano que a gente tem que tomar a vacina, porque pode ter modificado lá, essa vacina por enquanto não existe planejamento porque está repetindo doses todo ano, está sempre não, é uma vacina, uma, duas doses da vacina e vamos observando qual o prazo da imunidade dela, não sabemos, também não sabemos se a pessoa que tem a doença está imune, porque aí é outra pergunta, sabem sempre, quem já teve covid, fez o RT, PCR, em suave nasal, ele pode, ele deve vacinar de novo, ele tem que vacinar de novo, ele tem, aliás, ele tem que vacinar, ele teve a doença, mas ele vai vacinar também, ele entra no grupo de vacinas, não importa se ele já teve isso. Uma coisa também que a professora Regina falou que é importante a gente reforçar, que a vacina ela vai proteger a gente contra as formas principalmente mais graves da doença, mas isso não, não diminui, a gente não sabe se a gente vai continuar sendo transmissor do vírus, então a gente não vai, por causa da vacina, liberar, falar, então agora a gente vai parar de usar máscara, vai poder sair, vai voltar, porque a gente continua transmitindo, a gente tem que pensar nas outras pessoas. A gente não tem certeza absoluta disso, é impossível, é impossível, e a outra coisa é assim, por exemplo, você agora vai falar, sai como eu vou montar assim e não usar máscara para o resto da vida? Não, para o resto da vida eu não sei, mas por um bom tempo a gente vai ter que tomar esses cuidados, da máscara, do álcool gel, do pouco de isolamento, não ficar tão perto das outras pessoas, não fazer grandes peças, grandes coisas para reunir muita gente, todo mundo sem máscara, que não pode por enquanto, por quê? Porque a gente não sabe quanto, qual o percentual da população que tem que estar vacinado para poder liberar essa máscara, para você não correr mais risco. Será que é 60%, 70%, eu não sei, isso aí vai ser estudado, os epidemiologistas já estão estudando isso junto com a vacina, e aí com o tempo eles vão falar isso, nós temos um ano aí pela frente para estudar a vacina e para ir vacinando a nossa população, né, sempre que, eu acho que agora vai dar uma acelerada, nós vamos vacinar mais rapidamente e para poder ver até que ponto nós vamos chegar para poder liberar um pouquinho essa, essa, essa última moda, né, da máscara, mas é isso. Tem alguma pergunta aí? Não, acho que respondeu tudo aqui, vamos ver se aparece mais a outra pergunta, que eu tinha havido até uma dúvida também comum de gestante que eu vi de manhã que eu estava dando uma olhada nisso, perguntando sobre parte hospitalar, ah, então agora o risco, como a gente está no auge de uma pandemia e muita transmissão, a gente deve evitar parte dos hospitalares, aí não, a resposta é não, o índice de, a gente sabe da segurança do procedimento e a gente sabe que o índice de infecção de uma pessoa, a chance dela pegar comida no hospital, o hospital está bem preparado para conseguir fazer essa proteção da paciente que entra ali dentro, então a taxa de infecção pelo Covid, quando uma pessoa saudável, sem Covid, dá a entrada no hospital para algum procedimento, por exemplo, para ir para um parto, é muito baixo, então a gente pensa que isso é bem seguro para a paciente. E eu vi um trabalho interessante, ou observação interessante, é que dentro do mesmo hospital, as pessoas que trabalham, atendem um pronto atendimento ou pronto-socorro na área que é para atender quadro respiratório para um homem de Covid. Essas pessoas têm menos chance de pegar Covid do que os outros que estão atendendo os demais casos. Por quê? Porque ela está tão sabendo que ela vai pegar só casos de Covid que ela já vai toda preparada, toda paramentada por toda a IPI dela, com a M95, com várias coisas, lá para o grupo, tudo direitinho, enquanto a outra pessoa ela vai usar uma amostra cirúrgica, ela vai ficar mais tranquila e na verdade vai chegar a causa de Covid lá. Então aumenta a chance desse pessoal pegado, parece que três vezes mais um estudo que fizeram, se não me engano, na Inglaterra. Eu achei isso interessante porque eu conheço pessoas de minhas próprias filhas que trabalham na frente, no pronto-socorro e atendendo pacientes com Covid, elas falam que não tem jeito de pegar em nome, porque do jeito que a gente fica para o estado com o eletor, esse risco é menor do que você pegar só a máscara e ir ali no supermercado fazer uma compra rápida e você está correndo mais riscos que eu que estou fazendo no hospital. Uma proposta que eles tinham feito até para mudar, para melhorar a segurança das pessoas que não trabalham com Covid, era, por exemplo, testar todas as gestantes, pelo menos um teste rápido para ver se elas estavam positivas ou não, para poder usar o EPI todo porque a gente sabe do risco maior de transmissão. E parece que em uma das áreas mais vulneráveis talvez você vai ter a realidade por causa disso, porque você não espera que vai encontrar Covid lá, mas agora, seja o seu pensamento para ser o EPI, você tem que ver a quantidade de gente, o carro da família, a própria gestante ou o marido ou o homem da família, está aparecendo muito o carro, então o cuidado tem que ser resolvido. Sim, né? Sobre a amamentação também, o Covid não contraindica a amamentação, fizeram alguns estudos tentando ver a existência do vírus no leite materno, é muito pequeno, em alguns casos foi encontrado o vírus, mas a gente nem sabe se essa forma ela seria infectante para o recém-nascido, então a orientação é que se mantenha o leitamento, o importante é a mãe usar máscara se ela estiver infectada. Uma coisa que perguntam sempre é se depois que tomam a vacina você deve fazer um teste para ver se a vacina pegou ou não, né? Isso é, não tem necessidade nenhuma, nem deve ser feito, porque nem sempre o teste vai te mostrar alguma resposta sobre aquilo ali, você vai fazer para quê? Você toma a sua vacina e continua, né? A única vacina que você testa depois para ver se ela pegou é a de hepatite 3, mas o demônio é função testada, a gente não precisa ficar fazendo teste, você toma a vacina e pronto. Então não adianta falar ah, vamos fazer uma sonologia rapidinho ali, uma sonologia para ver se o seu padrão pegou doença, se você já está imune, porque às vezes o fato de você ter um IgG positivo também não significa que você está deixando de transmitir, você está imune, você vai reenfectar, então nada a gente vai fazer nesse tipo de exame. Quando existiu um quadro clínico compatível, você vai fazer o RT-PCR e os demais exames necessários para o tratamento e não, mas não depois para ver se está positivo, se está atualizado que agora o RT-PCR positivo possa andar por aí amortável sem máscara e fazer o que eu quiser não é verdade. Os cuidados continuam sendo sem dúvida. Tem uma pergunta aqui em relação à vacinação de tentante, mas acho que já ficou claro isso. Ah, sim, li isso hoje também, não precisa de esperar ter se vacinado igual o professor que está querendo engravidar. e não existe de esperar um tempo para engravidar depois, você pode tomar vacina e começar a atender. Em relação ao trimestre da gravidez que for vacinar, é uma coisa que, uma pergunta que foi feita aqui, tem alguma restrição, teria alguma restrição se a gente for aconselhar, pesando na balança se a gente vai vacinar, se teve alguma restrição de não vacinar no primeiro, porque o bispeito tem muito essa questão de evitar o primeiro trimestre por causa da endeogênese, né? Então tem que ouvir no morde, né? A gente replica dentro do setor, então tanto faz se tá um embriãozinho dessa manhãzinha e se tá um meninão na hora de nascer, é a mesma coisa, não tem nenhum. É o que a gente usa hoje para incluir, porque faz isso, a gente faz na hora. Você faz, às vezes, na verdade, a gente espera, né? Influência a partir de a gente não precisa. Se ela tiver, por exemplo, tá na... É que até é tão fã, né? Se ela tiver, independente da fase da gestação, pode fazer. Pode fazer. Essa é a divisa, boa coisa. A gente sabe, né, que pessoas imunas suprimidas, pessoas grávidas, não sei o que, não pode tomar vacina de vírus, vírus, por exemplo, de rubela, de sarampo, de cachumba, de varicela, são vírus vírus. E essa não pode tomar de jeito nenhum. E a outra coisa que perguntam muito é se a vacina contra a COVID-19 pode ser dada em várias outras doenças. Pode sim. Doença seumatológica, pessoas com doenças seumáticas podem tomar, as pessoas que estão em uso de imunossupressor também podem tomar, porque o vírus é inativado. Aliás, pode em vez. Devem em vez. Devem em vez. Não pode pegar em vez. Hã? Hã? Sem mais perguntas? Com várias perguntas aqui. Eu acho que eles foram excelentes. Mas que bom, também. Que bom. Então, convidar pra próxima live. Convida eles aí pra semana que vem. Vai ser tudo aqui? Semana que vem. Deixa eu olhar aqui o que vai ser o nosso sofá. Deixa eu achar. Se tiverem dúvidas sobre a vacinação, uma doença, esse período, como que tá sendo, podem deixar ali e a gente vai falar. sobre a vacinação. A gente vai falar A gente responde, né, alguma vez. Sim. Uhum. Uhum. E ano que vem, semana que vem vai dar um babado. É o quê? Exame de trombofilias, quando e para quem? Então, não percam porque... Com a sua filha querida. É o ano? Isso. Não sei quem que é a sua filha. Fala bem dela. A Ana? A Ana Luiz é uma obstetra, ativista do parque normal, professora da UFMG, muito envolvida com esses aspectos de trombofilias e também de endometriose, que é uma parte já da ginecologia e com o ovário policístico, são as coisas que ela mais trabalha, né? E eu acho... Muito científica, né, Regina? Muito demais até. Eu é muito estudiosa. Muito estudiosa. Nós vamos falar se a gente deve fazer exames de trombofilias ou não. Isso. Estamos aí para assistir. Vai dar um ponto para a banda. Eu acho que é super importante. Tem muita coisa errada circulando por aí. Muita gente tomando heparina desnecessária. Isso. A gente sabe que hoje em dia talvez tenha um rastreio exagerado, exagerado, sem indicação, e a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, porque começaram a usar a heparina de um jeito que talvez não tem indicação. A gente não sabe das consequências disso ainda para o futuro. Das gestantes que não têm indicação ficarem usando. Então vai ser uma live muito interessante para que todo mundo devia assistir, inclusive os profissionais da saúde. É cristalmente. para que as pessoas não entendam que não entendam. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau.